E a polícia de Urupês procura pelos bandidos que explodiram duas agências bancárias na cidade. A informação que se tem até o momento, pessoal, é que os criminosos estavam em quatro carros. Os moradores da cidade, que tem pouco mais de 13 mil habitantes, ficaram bastante assustados com o barulho das explosões no fim de semana. Destroços, estilhaços e uma grande bagunça em duas agências bancárias de Urupês. Nesta, os explosivos deixaram um verdadeiro cenário de guerra para trás. Um quarteirão à frente, mais destruição. Até as estruturas mais resistentes ficaram danificadas. Aqui, os criminosos deixaram uma banana de dinamite caída no chão. A equipe do GAT, especializada neste tipo de ocorrência, precisou ser chamada. Os profissionais recolheram o material e vistoriaram os dois imóveis atingidos. Tinha um cartucho de 30 centímetros por 5 de diâmetro. Foi o suficiente para arrebentar um caixa eletrônico com bastante folga. Esse material, se tivesse detonado ou explodido próximo, num raio de 10 metros de pessoas ou coisas, com certeza não sairia ninguém vivo. A polícia não tem pistas dos bandidos. Os bancos não informaram qual teria sido o prejuízo por conta das explosões. Muitos foram os estragos nas agências bancárias. E ainda não é possível saber quanto em dinheiro teria sido levado.